Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, que é deixar o like antes do Goku Black vira o Goku Black Rosé Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcindo, galera, eu vou trazer pra vocês aqui mais um episódio de sériezinha de Z-Stick Porque eu consegui 300 moedinhas, deixa eu pegar mais aqui e fazer uma roleta Porque eu acho que eu vou conseguir liberar o Goku Black Rosé, mano, vai dar o Goku Black, né? Vamos lá, nossa, porque que não deu 25? Com esses 30 eu vou virar mais uma vez Eu vou gastar todos os meus ferro-dragão aqui pra conseguir diamante Aí, ganhei mais 30, com esses 30 eu viro de novo Você pode fazer tanto assim com esse dragão quanto com diamante, né? Aí, agora sim, mano, eita Agora zerou, deixa eu voltar aqui, eu vou na loja Tá vendo aqui, ó, o único que eu consigo comprar aqui Na verdade eu consegui comprar o Goku base antes, né? Mas não, eu tô com 300, eu vou pegar esse Goku Black Rosé, mano Deixa eu ver se tem mais algum Não, porque o resto é tudo 600, ó 600, 1.000 ali, 600, 1.000 1.500 é o Hit, ó Tá vendo? No caso, eu vou começar pela base Mais 300 eu tento pegar no próximo vídeo já O Brawly do filme, né? Aí eu escolho qual que é, porque a maioria é tudo 600 Aí o Goku, o Tristinto e o Vegeta já é 2.000, né? Já é bem mais Mais alto, mais caro Vou fazer um negócio desse Aí, vamos lá, vamos pegar ele aqui Yes, ok Você jogou 30 pra mim ainda Vamos fazer um Survival Eu vou jogar no Hard primeiro, ó, depois eu modifico, mano Cadê ele? O Goku Black é aqui, ó Fazer uma fase bem mais clara pra jogar Você começar contra o Zamasu, mano Essa brincadeira Vamos lá Sabia que ele ia começar me atacando Não consigo cortar a defesa dele e já me acertar Parede Ó, deu uns tabefinhos pra mandar ele longe ali Ficou até bonito Porque travou o cara no ar, mano Toma Cara, esse Kameraki é ruim de longe, galera De perto ele é uma beleza É, você sabe fazer isso? Também sei Nossa, jurei que ele ia rushar pra cima de mim Ah, agora tentou Eu não sei qual que é o especial desse daqui, mano Mas eu acho que é o 5, né Deixa eu ver Acho que é o 5 mesmo É, filhão Também sei fazer isso Caramba, ele consegue virar Black Rosé mesmo Ah Cara, mas ele atira muito dano de mim Sai E ele pegou a transformação também, ó Ele não quer deixar acertar, mas ele não Eu vou cortar essa defesa aí Rapaz do céu Oi, eu tava batendo nele Como que ele conseguiu revidar? Caramba, eu tô tomando um cacete de leves aqui Nossa, porrada do Zamasu Que, meu Deus do céu Aqui Vai, você vai abrir agora Comparado o tanto que ele me dá dano Meu Deus do céu Boa que não perde a transformação Vou aumentar um pouco aqui Toma Jurei que ele ia rushar pra cima, mano Não veio Eita É, você sabe fazer isso? Também sei Sabia que ele ia rushar Toma na parede agora Deitou Ah, não deu tempo Agora deu Toma na cara Mais uma Ah, mentira O poder já tava Tava em cima dele já, mano É Vai ficar jogando até amanhã mesmo Jogar ele pro canto aqui, galera Porque eu posso fazer ele bater na parede E voltar pra mim Pô, não bateu na parede Nem voltou pra mim É, finalizei Contra o subserge em 4 agora Ah, esse aqui já toma um pouquinho mais de dano Jogar na parede Caramba, não tem que ser que esses caras tem que não gode parede Eu tenho que fazer o bugzinho assim mesmo A minha vantagem é, galera É que eu peguei a transformação Black Rosé, mano Porque senão eu não ia conseguir bater tudo isso nele, não Esse aqui eu vou apelar Porque esse aqui é o segundo Eu já tomei dano pra caramba do primeiro, mano O primeiro foi tenso A hora que o mesmo tempo que ele pegou a transformação Eu peguei também Aí ferrou minha vida Ah, com a Goku base, né Pelo amor de Deus Ah, não Outro instinto Ah, é brincadeira Mano, olha ali, galera Ele me deu poucas porradas Mas olha o tanto de dano que deu Vai, levanta Levanta Agora acabou Gosto de não ruxar Eu não consigo mandar ele longe Mas não vai dar pra ganhar, mano É, meu filhão Você acha que é o quê? Bom que o outro instinto Ele ruxa muito, ó Ele gosta de ruxar e vir pra cima de mim, mano Eu não posso outra câmera e errar nele Agora eu posso Ah, não deu tempo, mano Caramba, foi muito rápido Tô tentando ruxar pra tirar o máximo dano possível Mas cara Se eu tomar uma porrada Eu tô falecendo já É, não vai dar não Olha, desesperadão Eu vou soltar a Kamehameha e vou perder, ó Não Sai fora, rapá Ô, tomei um contra-ataque Ah E aí, que jeito que ele me acerta Só jogou um só E no final ainda apareceu um God Ainda Nossa, ganhei 120, mano Caramba Com esse 120 aqui Que eu ganhei Pra aproveitar aqui Dos voltos Vamos fazer umas 4 vezes aqui Ver se consigo mais um pouco de diamante Esse aqui, diferencial do outro Que eu trouxe pra você Tempo atrás, galera É que Tem 50 diamante pra ganhar, né, cara Então é bem mais fácil Ó, ó Ih, caramba Eu acho que isso aí Esse negócio meio que me roubou Ele começou a frear Quando chegou perto, tá ligado Dos 50 Vamos ver Ó, ó, tá vendo, ó Ele começa a frear Segunda vez que passa Para o mesmo lugar Ah, ganha os amazos, pô Sacanagem Ah, 5 diamante Ah, 50, 50, 50 É, é É Deu pra ganhar alguns, né Ou você pode ver anúncio ali também Falta quantos minutos? Falta 7 minutos ainda, mano Muito tempo Vamos fazer Arcade eu acho que eu não fiz ainda, né Deixa eu ver Arcade no real Ahn Esse último mapa aqui Contra o Goku Preferir minha luta contra o Zamasu Esse aqui, o bom é que é base, né Não vi, tá brincadeira Esse aqui eu acho que é luta por luta, né Então fica bem mais fácil, mano E o Black Tira dano pra caramba ainda Deixa eu ficar full power aqui Na verdade eu pego a transformação Black e Rosé Essa animação eu não tinha visto ainda, galera Sai fora, rapaz Brincadeira Ele vai rushar, ó E dá pra finalizar, é rápido Aí Esse aqui é pra ganhar, acho que 25, né Later Ah, mas daí não vai passando? É, eu prefiro mais O survival mesmo Vamos jogar uma no real aqui Eu pensei que ia passando Pessoa por pessoa, tá ligado Caramba Contra o Xeno, mano Ah, errei o botão Cara, errei o botão Mas olha o tanto de dano Que eu tomei Eu não tô conseguindo bater nele, não Que brinca que peça é essa Porque se eu ficar defendendo Eu consigo Bater nele mais rápido, mano Pelo menos o contra-ataque Aqui, ó, tá vendo? Caramba, ele não para de jogar aqui Blast em mim, ó Sabia que você ia vir pra cima de mim Nessa forma aqui eu tiro bem mais dano dele, mano Toma Ó, pra você ver Tudo Todo o tempo que ele tem de descanso ali Ele tá jogando Que blaster em mim Sai fora Ó, tá vendo? Ele ficou olhando pra minha cara É, defendeu? Então vamos, então Mais um, mais um, mais um Aí deu tempo Caramba, eu joguei ele muito pra trás ali Finaliza, pô Brincadeira Ah, e eu errei o botão ainda Não Ah Cara, eu tenho que pegar a mãe desse negocinho, mano Era só dar dois tiros nele e ganhava Ah, mas contra o Zarue Agora é tenso, hein Eu tava sem Ki, mano Eu preste atenção que isso aqui No real mesmo Ele joga mais a poder em mim, mano Cara, eu tenho que fazer o truquezinho Da Kina, galera Porque senão eu tô perdido O cara rushou pra cima de mim Mas não fez nada Aí eu cheguei pra cima dele agora E me ferrei Calma aí, o Zarue O bom é que o Zarue já Ele não tem transformação 200%, tá ligado? Não Nossa, eu jurei que ia conseguir Dar a volta rapidão nele E já acertar Nossa, ele veio pra cima Vamos travar na parede, então Só pegar aqui, voltando E batendo Os dois, pelo menos Eu tenho que passar, mano Nesse daqui Aê Nossa, Black Rosé Mano, o cara já vem Black Rosé Brincadeira Vamos lá Esse aqui dá pra fazer Só que você pode ver Como ele já veio Black Rosé Ele não tem o efeito do raiozinho, mano Que no meu tem, tá vendo? Aqui Isso quase para de bater, mano Eu não tô se tancando a me errar Porque ele tá muito perto de mim E eu tô conseguindo combar ele na parede Quicando e voltando, tá vendo? Nossa, tá cansando meu dedo já Calma aí Calma aí, eu vou te finalizar Aê Nossa, o Goku base Armou Ele vai começar jogando Key Blaster em mim É, não vai Então tudo bem Mas eu acho que ele não vai se mexer, não Consegui bugar o jogo, galera Tô batendo em um, batendo em outro Não, ele tá mexendo sim Porque ele tá jogando um negócio em mim Vamos ver se depois consegue Se consegue passar desse daqui, mano Se passar desse daqui, armou Pelo menos eu vou ganhar o dinheiro Na verdade O que tá marcando ali em cima É o Bills, mano Cadê o Bills? Acho que eu tô batendo em outra pessoa, mano Aê Cara, aí ó Atrás da spot da via da tela Ele continuou no modo história Mas eu consegui passar Ré Deixa eu ganhar o prêmio aqui Cadê? 2 e 2 aqui 1 E o último Complete Dele Esse aqui é outro dia Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês Um novo personagem Goku Black José Curtiu, chequei o like O beijinho Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, galera